Qual que é o servidor aí que nós joga? Imena 12? Irmão, eu nunca joguei no Imena pela primeira vez Por quê? Os caras falam muita merda? Mas os caras que tá contra a gente é BR ou é os China? Mano, mas tá muito lag, dog Ainda bem que o Coisa usa as skills igual eu uso Mano, mas tá muito... Agora não Eu vou voltar, eu vou voltar, mas agora não Pera aí, eu tô... Deixa eu só arrumar mais uns atalhos Nossa, dá uma lagada na amostra, né? Nossa, velho Não dá pra atacar o SA não, velho Como atacar o SA, cara? Nossa, que legal O que é isso aqui, Mary Busy? O que você quer, filha? Cadê? É pra ir aonde? Vocês precisam de ajuda aonde? Ir na Roma? E esse dia eu vi uma luta lá e a Pink tava na praça, hein? Brava Cadê o Beto, alérgico? Deve tá falando com alguma casada, né? Quem quer mais forte? O Pozo ou o Guerreiro do Vini? Tem que buildar lá, né? Depois eu vou dar uma olhada no boneco dele Caralho, mas o Star é o quê? O Lancerão? Ele tá aqui no server? Caralho, aquele Lancerão é gostosinho, hein, mano? Esse jogo aqui Caralho, mano Por que você não sobe o Ziqueiro do item, poço? Sobe um item em seis meses? Caralho, dog Mano, por que suas órbitas lá tem um três? Nossa, mano, deu um de Aurélio Pô, essa porra de fato De raboca Isso aqui não presta, velho Cadê o Ner? Por que você não tem o Ner? Caralho, mano, vou ter que dar um turnão aqui no Pozo O Trovax Manda cinquenta K de ouro aí Vou fazer uma brincadeira aqui na conta do Pozo Quanto que é um lendário hoje em dia? Claro Não fica barato os itens nesse jogo? Como, quanto que tá o Gold aí? Ah, é um trovadeiro, velho Ai, Trovax Que isso, cara? Caralho, dog Caralho, vou conversar com o Trovax Toma aí, eu vou fazer uma boa com o Trovax Três casinhas você precisa? Ô, Lobo, quanto que é a expedição? Mil? Mas que porra de expedição é essa? Caralho, vocês estão no NA? Com aquele maluco lá que fazia o DTF lá Mano, tinha um líder lá que ele cobrava oitocentos Dava, sei lá, cinquenta estátua e ele engançava o resto Ele vendia Gold, né? Ainda vendia pro time Tem um baratinho aqui, meu Deus Mas vocês estão assim por quê? Falta de contingente? Caralho, mano A Tia Yor está com quatrocentos carros É, conta nova? Mano, o Skiller é um maluco que jogava a Torre 2 com a gente? Não é? Ele jogava a Torre 2 com a gente, o Skiller, se eu não me engano Nossa, o Flip 310k nunca sobe o Power, velho Ai, caralho Tô besteira O Tia Vânia tá aqui ainda? Nitael O Debalo é bravo, o Debalo é... Não, comprar a conta não O tio falou, não, não é racha uma conta não Vou fazer isso não É que eu só volto mesmo mês que vem Esse mês ainda tem que fazer uns negócios Não dá pra garantir não Mês que vem dá pra fazer um negócio da hora Agora é esse mês não Podia ter snipado aquela conta do cara, né? Portão, né? Nossa, moleque Coitado desse piloto, viu? Nossa, o cara tá fudido, hein? Vale muito, pô, vale muito Nossa, mas é muito lag, dog Eu não tô acostumado a isso Tô, tô com 308 cravo lá O mais forte é esse garra aqui, essa taoista Esse Lego Kid é o cara que era do bloco 2, lá do NA Tiozei, já bati muito nesse otário, velho O Ednais D, esse aqui eu não conheço não Caralho, sou taoista, dog Nossa, que inferno, velho Quem que a gente tem de DPS? Isso é Vendrins, a Tia O Gelin TP tá aqui? Skiller O Skiller jogava com a gente na Torre 2 Não era ele que tinha um 130? Eu lembro dele Galerinha, trazendo aqui pra vocês O webshop do Night Close Que tem os pacotes com o melhor custo-benefício Cheio de diamante Cheio de vocação Cheio de buff Cheio de pergaminho de progressão também Você que não conhece essa loja Ela tem os melhores pacotes custo-benefício E agora você pode comprar com desconto Ah, com quem? Trovax Pra quem não conhece, exclamação Trovax Tem o link do Discord dele Galera do Meira já conhece Tchau